Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Plenitude Net. Hoje estamos aqui com o pastor Paulo Roberto da Silva. Ele é pastor da Revival Church, lá em Londres, Reino Unido. E nós temos um interessante bate-papo com ele, falando sobre um assunto que certamente vai te interessar, te interessa e realmente vai trazer muita informação para você. O assunto está ligado à escatologia e ao final dos tempos, aos sinais que nós já vemos, já percebemos e estão acontecendo numa escala cada vez maior. Pastor Paulo Roberto da Silva, e aí, como é que o senhor está? Nós estamos bem, me sinto privilegiado nessa oportunidade, porque celebramos 20 anos da Igreja Plenitude em Cristo e nós queremos congratular a Igreja e que esse tempo que a gente está aqui conversando, possa se traduzir numa coisa boa aos nossos tele-ouvintes. Isso é um presente especial para nós, né? A Igreja Plenitude de Cristo agradece por esse presente especial, tê-los o pastor e a pastora Sônia Frank também aqui conosco nessa ocasião e esta entrevista, esse bate-papo que o pastor está concedendo, não só para nós, mas também para todas as pessoas que vão aí estar assistindo através do canal Plenitude Net. É um presentaço, porque vai trazer muita coisa nova mesmo. Na mesa do café da manhã hoje nós estávamos comentando sobre esses acontecimentos dos últimos dias e realmente essas coisas que estão acontecendo têm intrigado a todos nós e têm nos deixado maravilhados. Por exemplo, comentava com o pastor Paulo hoje, na mesa do café da manhã, que nós, aí o grupo aí dos, vamos dizer, dos 40, 50 anos para frente, eu já estou no grupo dos 50, então, pastor Paulo no grupo dos 60, é isso? Então. Nós somos uma geração privilegiada, porque nós estamos vendo, tendo essa oportunidade de ver os fatos acontecendo no dia a dia, fatos que há 20, 30 ou 40 anos atrás nós estudávamos a escatologia, o final dos tempos, a doutrina do final dos tempos e nós ficávamos ali intrigados com as coisas do apocalipse, sem saber ao certo como aquilo tudo aconteceria. Hoje, esse véu já está mais desvendado, revelando para nós assim, em tempo real, as coisas que estão acontecendo. Nós ficamos maravilhados. Por exemplo, o avanço da tecnologia é uma coisa espantosa, nós somos do tempo da máquina de escrever. E hoje nós vemos o celular escrevendo um texto, à medida que nós vamos falando, isso para nós é algo espantoso, fora do comum, não é mesmo, pastor? Com certeza. E quando nós olhamos para os sinais dos tempos, a escatologia acontecendo, o livro do apocalipse se cumprindo, as profecias de Daniel, tudo o que Paulo predisse, a gente diz, mas Deus é tremendo, esse Deus é tremendo mesmo, e a Bíblia sempre tem razão. Mas vamos lá, pastor Paulo, lembra que nós no café da manhã estávamos falando sobre a possibilidade da construção do terceiro templo. Isso é uma coisa que intriga os teólogos há muito tempo, porque hoje nós sabemos que lá no monte Moriá, onde é o monte onde foi, Abraão levou Isaac a ser sacrificado, ele ofereceu Isaac em sacrifício no monte Moriá. Hoje existe lá uma construção chamado Domo da Rocha, aquela cúpula arredondada, dourada, que aparece praticamente em quase todas as fotos de Jerusalém. E ali é o local onde outrora estavam construídos o primeiro e o segundo templo. E lá, exatamente onde outrora foram construídos os dois primeiros templos, o primeiro destruído por ocasião da invasão babilônica e o segundo por ocasião do Império Romano, no ano 70, quando o general Tito, invadindo Jerusalém, destruiu o segundo templo. De lá pra cá os judeus não tiveram mais templo. E as profecias indicam que haverá um terceiro. Hoje só existe aquele muro de arrimo que ficava próximo em volta do templo, onde hoje eles chamam o muro das lamentações. E aqui eu vou abrir o texto bíblico, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, fala assim, irmãos, quanto a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então vejamos aí, dois sinais, dois últimos, vamos ver os dois últimos sinais da volta de Cristo, os dois últimos eventos que antecedem a volta de Cristo, dois últimos eventos mais imediatos, apostasia, esfriamento da fé, afastamento de Deus, numa escala assim bem mais generalizada e a aparição, o surgimento do homem do pecado, o anticristo. E o detalhe, este se assentará no templo de Deus, no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Todos nós sabemos, não é mesmo, pastor Paulo Roberto, que esse santuário aqui, esse templo de Deus, é o terceiro templo. O primeiro templo dos judeus, dos israelitas, foi o tabernáculo. Depois veio o primeiro templo mesmo construído, com pedras, fixo, que foi destruído pelo Nabucodonosor, imperador da Babilônia. Depois o segundo, na época do Império Romano. Agora, espera-se a construção de um terceiro templo. E há tempos atrás, nós ficávamos conjecturando isso, como que isso aconteceria se no local onde outrora foram os dois primeiros templos, hoje temos lá essa construção, domo da rocha. E aí, como é que ficaria? Como é que eles iriam tirar aquela cúpula de lá, aquela construção magnífica, para construir ali o terceiro templo? Como que seria isso possível? Uma guerra, uma explosão, ali, não sei, uma demolição, um terremoto? Ficávamos pensando. Mas hoje, na mesa do café da manhã, o pastor Paulo Roberto falou uma coisa muito interessante sobre isso, eu gostaria que ele tecesse isso para nós. Qual a possibilidade de Israel, no momento, vamos dizer assim, num futuro bem próximo, bem próximo mesmo, vir a construir ou fazer surgir esse terceiro templo? Então, no sentido físico, como era o que se pensava antigamente, todas as coisas do ponto de vista físico, teria uma porção de barreiras, como a maioria de quem se dedica a escatologia sabe, para que isso pudesse acontecer. Porém, em vindo à tecnologia, coisas fenomenais podem acontecer, como um templo virtual, ou até mesmo no sentido de fazer aparecer, de fazer ser uma coisa chamativa. Projeção holográfica. Uma projeção de tal forma que se cumpriria todos os requisitos e poderia fazer já os sacrifícios dos animais que já estão sendo criados para esse fim e a turma de sacerdotes já treinada para poder... Inclusive, os preparativos para que haja esse terceiro templo já estão bem adiantados. Por exemplo, já estão aí cuidando, criando uma novilha vermelha, que era condição essencial para a purificação do sacerdote e purificação da nação de Israel, então, para que os sacrifícios fossem oferecidos nesse templo, não é verdade? Com certeza. Já existe isso. Já existe isso, já é uma realidade. Os animais têm se reproduzido já na perspectiva de que participem do sacrifício. Muito bem. Agora, falando um pouquinho mais aí dessa possibilidade do terceiro templo ser virtual, olha, é algo que eu não tinha parado para imaginar, pensar ainda. O senhor hoje, na mesa do café da manhã, trouxe essa realidade que pode ser, pode ser, eu creio que pode acontecer isso. É a forma de cumprimento mais rápido que pode acontecer de uma hora para outra. De uma hora para outra, nós sabemos que pode surgir, ser revelado o anticristo e ele já aparecer no templo todo em comum acordo, porque nós sabemos que nos últimos tempos, agora no final dos tempos, tudo será unificado. Uma religião única, um governo mundial, uma economia, uma mesma moeda, não é mesmo? Então, para que haja essa aceitação, tudo já está caminhando para isso. Por exemplo, esses acordos de paz feitos aí entre Israel e Estados Árabes, tivemos aí inicialmente os Estados Emirados Árabes, já para um futuro bem próximo aí a possibilidade de se estender esse acordo de paz para mais 22 Estados Árabes. e tudo está contribuindo para isso, por quê? Para quando surgir o anticristo, já haja essa proximidade entre esses dois povos, árabes e judeus, que sempre houve essa barreira de separação. Tendo essa proximidade, fica mais fácil o quê? Uma aceitação de um terceiro templo, ainda que virtualmente, surgir naquele local dos dois primeiros. Como? Nós falamos sobre a projeção holográfica. O que vem a ser uma projeção holográfica? Através de um projetor ultra sofisticado, hoje já é possível projetar-se uma imagem num determinado local, essa imagem ser vista de todos os lados, ambos os lados, e também haver uma interação entre as pessoas e a imagem ali projetada. Esse terceiro templo, vamos dizer, poderia ser flutuante, no mesmo local ali dos dois primeiros, a imagem ser projetada ali de forma holográfica, interativa, e até mesmo o senhor falou sobre a possibilidade dos sacrifícios serem feitos. Como é que ficaria esse negócio dos sacrifícios? Então, a cerca do sacrifício, eles estão procurando ativar um canal que foi também utilizado por Ezequiel, na época de Ezequiel, que levava a água para Jerusalém, porque os animais, o sacrifício acaba acontecendo com muito sangue e tem que limpar as coisas todas, então a água se faz necessária. Então, eles estão querendo, desativaram isso e agora querem ativar para que a água também esteja lá em abundância, para que eles possam, o sacerdote tem que tomar banho também de purificação e tal, e a própria limpeza em si fornecida por essa água. Então, isso já está viabilizando, já como essa preocupação, e aí então o tempo virtual surgiria como componente que está faltando nesse momento, que o que é físico de certa forma, como a água, os animais, os sacerdotes, enfim, todas as coisas, isso não é uma coisa que será, já é realidade. Já é uma realidade. É realidade. Agora, o tempo virtual evitaria de também algum conflito, qualquer pensamento de conflito tiraria, porque é uma coisa que traria benefício para todos os lados. Inclusive, isso aí até iria chamar a atenção do mundo todo, algo novo, diferente, e com isso também, sendo o templo virtual, haveria a possibilidade de interação e participação de pessoas do mundo inteiro, já que a religião implantada pelo anticristo será uma religião mundial, será algo unificado. Então, quanto à religião, a gente vê que também está tudo caminhando para que ela aconteça, e aconteça de uma forma talvez até não impositiva, de uma forma consensual. Um mundo bem pacífico e consensual. Então, é isso. Vocês veem, meus queridos, como que as coisas vão se desenrolando, a revelação do apocalipse, as revelações bíblicas, sempre foram progressivas, gradativas, nunca de uma forma assim, de uma vez por todas, mas sempre gradativamente, progressivamente, aquilo que há tempos passados para nós era um mistério, hoje já começa a se descortinar. Hoje já começa a ser mostrado bem às claras e abrindo possibilidades e mais possibilidades desses fatos acontecerem, o que não era possível, do ponto de vista lógico, racional, humano, há tempos atrás. Hoje nós já vemos essa possibilidade. Isso indica, sabe o quê, meus queridos? Que a volta de Cristo está muito próxima, muito perto mesmo, e que é tempo de nós estarmos preparados e vigilantes, porque esses fatos já estão acontecendo, estão aí sendo vistos por nós. É uma revelação, é um cumprimento em tempo real. E a ordem agora do momento é nos prepararmos e nos vigiarmos, não é mesmo, pastor Paulo? Com certeza. Eu creio, assim, que em algum momento se falava sobre a palavra prontidão, estar pronto, em relação ao passado da igreja recente, enfatizado justo na volta de Jesus, mas agora eu creio que chegou o tempo mais crucialmente do que em qualquer outra época. para trás, por exemplo, eu cheguei a criar peças de teatro da volta de Jesus, na igreja. E tal era, digamos assim, o desejo que as pessoas tinham de se encontrar com Cristo no arrebatamento e tudo mais. E hoje nós vemos que as escrituras se cumprindo, certos preconceitos e certas afirmações que não eram tão reais, também se diluindo e acontecendo que nos colocando diante de uma nova realidade, uma realidade maravilhosa. Quanto à questão da apostasia, em nenhum outro tempo a gente tem vivido mais ela do que agora. Inclusive é agravado também pela situação atual que nós estamos vivendo. Com certeza. E na Europa, que foi o berço do Evangelho, lá, por exemplo, é visível a apostasia. As igrejas que mais se desenvolvem hoje na Inglaterra são as igrejas estrangeiras. Não só das brasileiras, mas de outros povos, de outras nações, essas se desenvolvem. Mas as igrejas naturais da terra, então, essas estão com a maioria dos membros de outras nacionalidades já, devido a essa mudança no mundo. E o Brasil, em que pese a gente ter um avivamento, esse avivamento, ele também é trazido de uma possibilidade de alguém se firmar e encontrar Cristo, mas também ele traz junto, tipo na carruagem, ou, digamos assim, trazendo no rastro desse negócio, justamente a apostasia. A apostasia era de quem deveria chegar primeiro, acabar ficando por último. E quem deveria ser último, acabar sendo primeiro. É, tremenda coisa. Então, diante de tudo isso, só nos resta estarmos atentos, mais ainda, a tudo isso que está acontecendo, estarmos preparados, porque a volta do Senhor Jesus Cristo é certa e evidente. E os fatos estão aí. Gostaria de pedir para o pastor Paulo Roberto que orasse por todos nós, pelos nossos amigos que nos acompanham aí nesse canal, e também já fizesse aí um convite, aí uma publicidade sobre os cultos na Revival Church. Nós sabemos que vocês também têm transmissão online, né? Como é que as pessoas podem acompanhar isso? Então, lá na Inglaterra, vocês poderiam nos acompanhar através do Zoom. O Zoom, ele tem um link. A gente, geralmente, coloca o link à disposição. Mas, se a pessoa tiver interesse, a gente pode colocar de uma forma mais pessoal, mais objetiva, para que ela possa estar com a gente. E tem também o canal do YouTube, que vai ser colocado aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, nós vamos colocar aí o link do canal da igreja também. Perfeito. Está nas redes sociais também, no Facebook, como Revival Church. A descrição do link do Facebook e outras redes sociais também vão estar aí tudo na descrição dos vídeos, tá? Podem acompanhar. E eu tive o privilégio, o grande privilégio, no ano passado, de estar lá, em Londres, visitando o Pastor Paulo, sua família, conhecendo também a Revival Church. É uma igreja muito abençoada, uma igreja muito acolhedora, muito abençoada. E se você mora aí em Londres, Reino Unido, e quiser conhecer, também os dados, localização da igreja, vão estar todos descritos aí na descrição desse vídeo, ok? Pastor Paulo Roberto, por gentileza, ore por nós, ore por todos os nossos amigos. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Em primeira instância, por termos tido o privilégio de estar vivendo nesse tempo. E de estar se deparando com realidades que nós não tivemos condições de tê-las para trás. E nós queremos rogar, Senhor, que nenhuma delas seja de uma embriaguez negativa, mas que nos embriague da forma de Deus, para querermos mais a Deus, e para querermos, definidamente, estar com Deus aqui e pela eternidade. Nós oramos, Senhor, que nesse período, algum teleouvinte possa tomar a decisão mais linda na Terra, que é reconhecer Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E aqueles que, porventura, fracassaram na fé, que esfriaram, entraram na apostasia, Senhor, pedimos por eles que haja uma nova oportunidade, um novo recurso, e possam voltar aos Teus altares e voltar à Tua casa. Assim, Pai, nós rogamos pela Igreja Plenitude em Cristo, que está comemorando 20 anos de aniversário nesse final de semana, que as bênçãos do Senhor continuem de uma maneira extraordinária. Que a Igreja receba de Deus o poder de superação para superar esse momento de pandemia e sair a flote de sair vitoriosa em todas as coisas. Eu rogo que Tu guardes cada membro da Igreja, cada família, cada moço, moça, cada casal, cada marido, cada mulher, que a bênção do Senhor seja extraordinária em todos os sentidos. E que sejam guardados também os pastores, a visão, a vontade de servir ao Senhor, o desejo, Senhor, de seguir adiante fazendo a Tua obra. Assim, nós nos abençoamos e pedimos, Senhor, as Tuas mais ricas bênçãos. No nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pastor Paulo Roberto, muito agradecidos por esse presente que você nos concede, de estar conosco nessa ocasião e também concedendo essa entrevista que eu sei que foi de muito enriquecimento para nós. Deus abençoe a todos lá na Revival Church, Família Ministério, enfim. Deus abençoe o povo de Londres, Inglaterra, que possamos estar sempre nessa união, nessa comunhão, nessa proximidade. Amém. Deus abençoe a todos. Então está aí. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, se você ainda não é inscrito, o canal Plenitude Net. Ative o sininho para receber informações a ser avisado, receber as notificações quando gravarmos novos vídeos, tá? E curta aí se gostou, isso ajuda muito o canal a ser impulsionado, ajuda muito para que o YouTube mostre os nossos vídeos para outras pessoas, tá bom? E enfim, no nosso canal você vai encontrar aí muitas orações, todo dia, oração da manhã, oração da noite, com uma reflexão, leitura bíblica, quatro capítulos por dia para lermos a Bíblia o ano todo, tá bom? A Bíblia toda em um ano. Enfim, temos muito, temos testemunhos, temos ali pregações ao vivo, pregações feitas das mais diversas formas, tudo isso para você. Então, participe aí, se inscrever no nosso canal e compartilhando com outras pessoas. Tchau, tchau, até a próxima, se Deus quiser.